Olha só o filha da puta do chouriço deste gajo. O gajo marca um canto. Olha só para o puta do canto que vai sair daqui. O gajo manda a bola. O gajo manda a bola. O Rui Patrício. Dá. Comando na bola e a puta entra lá dentro. Conclusão desta merda. Vou tirar o Rui Patrício e vou meter o Quaresma. Não tem mais nada. Vê-se logo, meu. Vê-se logo o que é que está aqui a faltar. É Rui Patrício. É Rui Patrício e o Rui Patrício é o Quaresma. Eu não consegui ver. A puta está escura. O que é que mete bola de bola?